A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A liberdade é a condição necessária da alma humana que sem ela não poderia construir seu destino, Leão Deni. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Ao longo de alguns programas, temos tido a oportunidade de compartilhar com você, querido ouvinte, algumas reflexões em torno da obra de Leão Deni, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma obra clássica do início do século XX, de orientação espiritualista e espírita, uma obra filosófica que fala desses temas, o ser, o destino, a dor. Leão Deni, como um grande pensador, nos convida a reflexões muito importantes em torno dessas questões e tantas outras correlatas. E nesses programas, nós temos desenvolvido as chamadas, por ele, potências da alma. É a terceira parte do livro, os últimos capítulos, portanto. Quais são aquelas forças que habitam o mundo interior da criatura humana? E forças e potências que estão disponíveis a todos quantos realizam esse mergulho interior? É uma tomada de consciência, o estudo de si mesmo, o amadurecimento psicológico, espiritual, um novo horizonte de vida que nos possibilitará utilizar todas essas potências. Na verdade, quando mergulhamos na intimidade do ser humano, a sua verdadeira condição de humano, o que vamos encontrar são essas potências, porque são da ordem, da dimensão especificamente humana. Isso, para Leão Deni e tantos outros pensadores, é a dimensão espiritual ou a dimensão do espírito, no sentido profundo dessa palavra. Leão Deni considera como potências da alma a vontade, que é a maior de todas, é como o maestro que comanda os seus músicos, utilizando uma analogia da já citada psicossíntese em outros programas. E a potência segunda que vimos, de acordo com a obra, é a consciência. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livre-arbítrio. Por isso, iniciamos o programa lendo a frase de Leão Deni, que aparece logo no início do capítulo 22, o livre-arbítrio. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. Ao longo dessas páginas, Leão Deni vai tratar desse tema tão caro aos filósofos, aos pensadores de todas as épocas, aos psicólogos, psicólogos, aos educadores, aos sociólogos, antropólogos, aos biólogos, porque esse é um tema vasto, é um tema que se faz presente em muitas áreas do conhecimento, através, sobretudo, de uma pergunta fundamental. O ser humano é livre? Sob que condições o ser humano pode experienciar a liberdade? E Leão Deni vai traduzir esses questionamentos logo adiante, quando diz À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra, necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape as forças opressoras. Eu penso, amigo ouvinte, que esse parágrafo define tudo. Define porque contextualiza, ao mesmo tempo problematiza e, ao mesmo tempo, aprofunda a questão. Olha o que ele diz. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra. Aí ele nos coloca diante de uma questão que é do seu tempo, que, na verdade, vem atravessando os tempos em termos de reflexão a respeito do ser humano. Mas, sobretudo, nesse momento histórico. Estamos com Leão Deni no final do século XIX e início do século XX. Um período de grande efervescência intelectual, onde grandes pensadores se debruçaram sobre os temas filosóficos, avanços no campo das ciências naturais, a biologia, a química, a física, notáveis descobertas nesses campos e reflexões inúmeras a respeito da condição do ser humano. E esse é um tema que desponta a liberdade. O ser humano é livre ou ele está determinado por essas condições? As condições ambientais, as condições somáticas, biológicas, físicas. Isto, em uma outra linguagem, poderemos dizer, utilizando a linguagem das ciências humanas, podemos dizer, por esses determinantes históricos, sociais, culturais, biológicos, os impulsos da dimensão inconsciente do ser humano, que Freud, através da psicanálise, revelou. Leandrini nos coloca e, ao mesmo tempo, faz um diálogo com todas essas questões e com todas essas correntes filosóficas. Ele traduz isso claramente. Essa é a pergunta que ele busca responder no seu texto. O ser humano é livre? Então, à primeira vista, quer dizer, Olhando assim, rapidamente, vamos concluir que o ser humano é muito limitado por essas condições. Só que Leandrini, a partir dessa reflexão espiritual, ele aprofunda dizendo, Mas, olhando a questão mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape as forças opressoras. Significa com isto dizer que, apesar desses determinantes históricos, sociais, culturais, biológicos, psíquicos, é possível que a alma quebre esse círculo e consiga escapar a essas forças que oprimem, que cerceiam a livre vontade do ser humano. Eu quero deixar claro, amigo ouvinte, que esse é um tema delicado. Essa condição de liberdade, ela precisa ser entendida. Leandrini não quer dizer com isto que nós não sofremos, recebemos, esses vetores de influência do meio ambiente, porque isso seria, na verdade, uma distorção no modo de encarar essa questão. Vejamos, o ser humano, ele, quando nasce, ele vai se constituindo como pessoa, a sua identidade, de que forma? Primeiro, a partir da dimensão biológica, porque ele é gerado dentro de uma estrutura, uma condição biológica, que é o ventre materno, e essa mãe, esse pai, esses responsáveis pela gestação, são dois seres que se constituíram dentro de uma sociedade, num determinado momento histórico, dentro de uma visão de mundo, e essa criança que nasce, nasce no seu momento histórico, dentro desse contexto social, dentro de uma cultura que tem os seus valores, sua visão de mundo, suas regras de funcionamento, essa criança vai ser criada dentro de um espaço que é social, que é também histórico, que é biológico, que é espiritual, são todas essas dimensões integradas. Então, nós nos constituímos, como falávamos, enquanto pessoas, essa identidade se faz através de todos esses vetores de influência, que vão incidir sobre nós. Então, ninguém se forma dentro de um vazio, um vácuo social, histórico, cultural, psicológico, biológico. Não, eu sou um processo de construção e de autoconstrução, através e com todos esses determinantes. Então, a pergunta que se coloca, e Leão Denis, no texto, vai aprofundar isto, dentro da sua perspectiva espiritual, é como é que é a liberdade dentro disso? Eu sou livre? Sim, mas de que forma? Como ser livre dentro de todos esses contextos? É quando, então, ele vai dizer assim, para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então, ele propõe já aqui uma reflexão importante. Primeiro, para ser livre dentro desses contextos todos, para que eu, enquanto pessoa, que me constituir enquanto tal, para que eu seja livre, é preciso, primeiro, que eu queira sê-lo. O primeiro ato de liberdade é um ato de vontade, seguido do esforço para vir a sê-lo. Essa frase de Denis merece um destaque. Vamos ver, amigo ouvinte? Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. E vamos repetir. O primeiro ato de liberdade é um ato de vontade. Eu quero experienciar a liberdade. E será preciso, então, um esforço para a conquista dessa liberdade. No parágrafo seguinte, ele vai dizer assim, Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Isto quer dizer, é preciso todo um trabalho, mas não é só um trabalho pessoal, é um trabalho de uma sociedade, por meio de uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Ele vai explicar como. Libertação física pela limitação dos apetites, porque senão eu serei aquela criatura que se acha livre, mas é dominada pelos apetites, por uma fisiologia. Os vícios são um exemplo disso. O que é um vício? Vamos abrir aqui um parênteses, amigo ouvinte. Um vício é uma espécie de escravidão, porque a vida passa a gerar em torno daquele objeto de prazer. Eu passo a me programar, ainda que de uma maneira subconsciente, digamos assim, automática, mas eu organizo a minha vida, a minha rotina, os meus hábitos, para atender aquele vício. Isso é liberdade? Não, não é liberdade. Por isso ele diz, limitação dos apetites. O vício é um exemplo claro. O vício é uma combinação de fatores biológicos, psicológicos, afetivos, sociais, é claro, porque nós construímos processos compulsivos de viciação dentro de um contexto social que muitas vezes estimula o consumo de certas substâncias ou de certos produtos. Então, tudo isso tem que ser visto. Agora, a liberdade está nessa dimensão, naquilo que Leão Denis genericamente fala de limitação dos apetites, ou seja, dos desejos. Mas ele prossegue. E libertação intelectual pela conquista da verdade. A ignorância é um aprisionamento da razão. Quando eu digo ignorância, eu não estou dizendo a falta do conhecimento acadêmico, que ninguém tem culpa de não conseguir frequentar uma universidade. A questão não é essa. É, porque isso também é uma questão social. Não apenas, mas sobretudo. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Ou seja, é ousar conhecer. É passar a ler o mundo de outra forma, sem os preconceitos. Para sermos mais exatos, sem as lentes distorcidas dos nossos preconceitos. Por exemplo, quando conseguimos vencer um preconceito, nós estamos nos libertando intelectualmente, conquistando a verdade. O que é verdade nesse caso? A verdade da aceitação, do diferente, através da perspectiva do acolhimento. E Leão Denis prossegue. dizendo, libertação moral pela procura da virtude. Enquanto eu estou preso a um comportamento desonesto, por exemplo, motivado apenas por interesses pessoais, para minha própria satisfação, para o meu próprio desejo, eu estou aprisionado. Eu estou aprisionado, eu não estou livre. Por isso ele vai dizer, é essa a obra dos séculos. Claro, porque vamos precisar de longas jornadas e na visão reencarnacionista, muitas vezes, vamos precisar de muitas existências para fazer isso. Mas o momento é este. Esse é o melhor momento do seu processo evolutivo e do meu processo evolutivo. Não há outro. Esse é o melhor momento. Haverá outro, mas isso é para depois. Este é o melhor momento para cuidarmos das nossas questões, para conquistarmos, então, a nossa liberdade. Leão Denis, é claro aqui, eu interpreto desta forma, a conquista da liberdade, do livre-arbítrio, que está casado com o conceito de responsabilidade, que ele desenvolve linhas anteriores e que Allan Kardec também aprofunda nas páginas da obra O Livro dos Espíritos. É fácil encontrar isso lá, a relação entre liberdade e responsabilidade. Então, em síntese, talvez possamos dizer, amigo que nos ouve, que estamos no mundo, nos constituímos como pessoas dentro de todos esses contextos, com todas essas influências, e aí cabe a pergunta, onde está a liberdade? Nas ações? No modo de pensar? Nas escolhas? Quando nós, com todas essas influências que nós recebemos, olhamos para o mundo íntimo? É o conceito, eu acredito, segundo alguns filósofos e psicólogos, é o conceito de autonomia, mais ou menos, traduzindo, pensar com a própria cabeça e agir pela consciência, escolher os princípios que dão um sentido à nossa vida e à nossa conduta. O certo é o que combina com a consciência profunda. E numa linguagem espiritual, religiosa, o certo é o que combina com a lei de Deus e não com as regras culturalmente estabelecidas. Se a lei de Deus é o amor, e isso está de algum modo gravado na consciência do ser humano, nessa dimensão mais profunda, então, o certo, digamos, o ato moral, legítimo, adequado, correto, é agir conforme a lei do amor. E quem ama, cura preconceitos. Quem ama, acolhe. Quem ama, aceita. Tudo isso, portanto, constitui um ato de liberdade. Por isso é que depois, já quase concluindo o capítulo, tendo já analisado outros aspectos dessa questão, Leão Denis vai dizer que o homem é o obreiro de sua libertação. Não é a sociedade que vai nos libertar. Não é um processo histórico e cultural que vai nos tornar livres. Mas é a nossa atitude diante de tudo isso que incidiu sobre mim. E ele completa, e eu repito, o homem é o obreiro de sua libertação. Libertando-se, ele prossegue, das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. Isso merece uma pausa, amigo ouvinte. Libertando-se das paixões e da ignorância, vamos colocar de outro modo. Libertando-se dos atos impulsivos, dos vícios, da maledicência, libertando-se da desonestidade e se libertando da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento, de reflexão, de pensamento crítico, quando conseguimos nos libertar disso, olha o que Leão Denis fala, cada homem liberta seus semelhantes. Ou seja, o que eu faço vai impactar uma sociedade, tanto quanto uma sociedade tem o poder de impactar o indivíduo. Mas não é só isso. O que eu faço em termos da minha libertação pessoal ajuda na libertação de outros irmãos em sociedade. É o valor social desse trabalho. Por isso, Leão Denis diz, tudo o que contribui para dissipar da inteligência as trevas, quer dizer, tirar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, tudo o que contribui nesse sentido, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e suas potências. Então, o trabalho de conquista da liberdade não é só um trabalho individual, é coletivo. O que você faz pode mudar uma sociedade. Olha a atualidade do pensamento de Leão Denis, amigo ouvinte. Por isso, esse é o momento importante da nossa história, do nosso processo evolutivo, que é fazer esse mergulho interior, mergulharmos no campo da consciência e ativarmos as nossas potências, as potências da alma. Porque a alma é dotada dessa capacidade de experienciar a liberdade. Mas é preciso um trabalho interior, se libertar desses condicionamentos no sentido de ir além. Ainda que eu não possa mudar as condições externas ou mesmo algumas condições biológicas, como, por exemplo, alguns quadros de doença, eu tenho a liberdade de mudar a minha atitude diante desses determinantes. Isso é possível. Então, isso é liberdade. Em outras palavras, amigo ouvinte, eu posso citar um grande pensador, psiquiatra, neurologista de Viena, que conheceu de perto os horrores da Segunda Guerra em campos de concentração judeu o que ele era, o doutor Victor Emil Frankl, porque ele tem uma contribuição valiosa naquilo que se refere ao conceito de liberdade da vontade, que é, na verdade, em sua teoria, a logoterapia ou psicologia do sentido faz parte da tríade conceitual fundante e concepção de ser humano. A liberdade da vontade, vontade de sentido, e sentido de vida. E com relação à liberdade da vontade, ele diz algo importante em uma de suas obras, que embora o ser humano não seja livre de condicionamentos biopsicos sociais, ainda assim, não quer dizer que está condicionado inteiramente por eles, pois é livre para se posicionar diante deles, é livre para se posicionar diante deles. Nesse sentido, é o mesmo raciocínio que Leão Denis. Ele é livre para decidir como reagir perante o destino, por exemplo. Esse é um ponto importante. Um exemplo claro nesse sentido é a vida de Stephen Hawking, o grande físico, não porque se tornou famoso, conhecido, tema de filme, mas pela atitude dele. Ele teve os seus movimentos do corpo limitados por uma doença degenerativa, que é a esclerose lateral amiotrófica, e descobriu essa doença aos 21 anos de idade. E de acordo com os médicos, nos meses seguintes, ele assistiria seu corpo fugir do controle até morrer. Ele deu uma entrevista a uma revista brasileira e ele assim disse, tive depressão, mas comecei a aproveitar os dias sem olhar para trás. E ele prossegue, não importa quanto a vida parece ruim, sempre haverá algo que você pode fazer e triunfar. Ele naturalmente escolheu viver. Ele faleceu com 76 anos em março de 2018, casou-se duas vezes, teve três filhos, netos, realizou experiências inúmeras no campo da ciência, escreveu livros, artigos, e acrescentou dados novos à teoria da relatividade de Albert Einstein. Enfim, um homem com uma ficha de trabalho significativa e que fez uma escolha. Aparentemente, que escolha esse homem poderia fazer diante desse quadro? Escolher não viver? Escolher a revolta? Mas há outras escolhas que nós podemos fazer. Escolher a aceitação, escolher transformar a dor numa experiência de crescimento e ele fez isso. E há tantos outros no anonimato são desconhecidos. Como Leandrini em outro texto nos fala, algumas vidas obscuras e muitas atormentadas por conta dos desafios, das privações, mas muitas vezes essas vidas são fecundas de realização de atitudes de liberdade. A liberdade de escolher como lidar com tudo isto. Apesar de não conseguirmos muitas vezes mudarmos o contexto, a situação. Por isso, o tema do livre-arbítrio desponta como uma questão importante para a sua vida, para a minha vida e Leandrini contribui com essas reflexões. Fica então mais uma vez a dica dessa obra amigo ouvinte, o problema do ser, do destino e da dor. Aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.